Boa tarde, boa noite. É uma responsabilidade muito grande falar depois de tanta gente boa. E a gente fica assim, meu Deus, falar mais o quê? E a gente, o Laércio, escolheu esse tema aí pra gente, Chico Xavier, uma vida entre o céu e a terra. Vamos ver se funciona aqui. Não. Uma vida entre o céu e a terra, de certa forma, tem a ver também com a fala do John, falando sobre o voo da garça, os céus e depois os pés na terra. É muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre Chico Xavier, o homem, o médium, o apóstolo de Jesus. E nós estamos num encontro de amigos de Chico Xavier. Um encontro que pretende não mitificá-lo, não divinizá-lo, mas um encontro de amigos, um encontro de amor. João Evangelista vai escrever no seu capítulo 15, versículo 12, uma lembrança sobre a fala de Jesus, que diz o seguinte, não existe maior amor do que este, o de dar alguém a vida por um amigo. O de dar alguém a vida por um amigo. E Chico Xavier deu a vida por um amigo. Jesus de Nazaré deu a vida pelo mestre Jesus e ao mesmo tempo nos convoca a dar a vida por ele também. A seguir essas pegadas do Cristo, essas pegadas que foram trilhadas por Chico Xavier nesta vida entre o céu e a terra. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, foi considerado mineiro do século XX, nessa pequena cidade distante 50 quilômetros de Belo Horizonte, participante hoje da grande Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Em 2 de abril de 1910, renasce Chico Xavier. E nesta paisagem aí da cachoeira, ele vai conversar pela primeira vez com o espírito de Oronel em maio de 1931. A Certidão de Francesco de Paula Cândido Xavier. A casa onde ele nasceu, ele vai dizer para mim, opa, ele vai me dizer que ele nasceu aqui, nasce a janela. essa é uma casa... que a gente... ...a este poste. e do lado de cá era de meu tio bisavô, Eliseu Correio. Essa parte aqui. nós temos aí o diário de Chico Xavier. Ele começa a escrever esse diário com 14 anos de idade, onde ele coloca as suas emoções. e não tem como ler esse diário e não chorar. Porque nós vamos ver aí a solidão de uma alma de Skol no mundo de provas e expiações. as primeiras imagens de Chico Xavier, talvez com uns 15 anos de idade. Há um quadro também dele jovem, talvez aí, quem sabe, com 16 anos, um pouco antes de se entregar à mediunidade com Jesus. Quem sabe? Nós não sabemos a data, mas talvez eu creio que essa seja a imagem de Chico Xavier com 17 anos. 1927, quando ele toma contato pela primeira vez com a doutrina dos espíritos. E vai trabalhar no mandato de amor. O mandato de mediunidade com Jesus. De fraternidade, de amor ao próximo com Jesus de Nazaré. Aliás, nenhum de nós aqui está falando só de Chico Xavier. Kardec pergunta aos espíritos qual seria o espírito mais perfeito com o qual nós pudéssemos nos guiar. E os espíritos respondem a ele que Jesus de Nazaré é o nosso guia e modelo. e eu vou dizer a vocês que Chico Xavier é o nosso guia e modelo para entendermos Jesus Cristo a partir do século XX. E principalmente para olharmos e entendermos a mensagem da Boa Nova do Evangelho a partir do século XXI em diante que reiniciará ou que iniciará no mundo a nova fase de regeneração para a humanidade. Logo quando ele inicia-se na mediunidade nós estamos vendo aí alguns exemplos de mensagens eu vou pedir licença a vocês para ler algumas delas. Esta é a mensagem mais antiga que se tem notícia da psicografia de Chico Xavier. A primeira mensagem infelizmente ninguém guardou que foi no dia 8 de julho de 1927 quando ele já fundara um mês antes um pouco de dias antes o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. e infelizmente dentre os 9 integrantes da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo seis deles desencarnaram num espaço de 8 meses. Isso é para desanimar qualquer um, não é? E outro debandou porque a esposa exigia católica ele exigiu dele que ele largasse o espiritismo e ficou somente Chico e seu irmão José Xavier de modo que eles tiveram que reiniciar depois a tarefa em 1928 não é? Vamos voltar aqui eu não sei está seguindo acho que o obsessor do do desse foi passando para o John e agora está comigo então em 1928 em 31 de outubro eles refundam fundam novamente o Centro Espírita Luiz Gonzaga e o Chico recebe essa mensagem de João essa mensagem é de uma beleza nós a incluímos no prefácio do livro o primeiro livro de Chico Xavier e olhem bem é uma página apenas olhem bem o que ele diz que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós está teimando em passar eles não querem me ouvir que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós inundando-vos de luz não foi em vão que Ismael o grande o grande missionário hasteou nas plagas brasileiras a sua bandeira com o tema sagrado Deus Cristo e caridade se algumas pobres almas ignorantes tem extraviado ou entravado a marcha da grandiosa doutrina almas bem formadas e que a compreendem e que compreendem os seus deveres escutaram-lhe a chamada que reboou de serra em serra a voz que destes hoje um grande passo na espinhosa estrada eu felicito ide-vos que sois os batalhadores da luz avante os pioneiros do progresso jamais encontrareis aqui um momento de paz porque a terra não tem a água que sacia toda a sede mas sede fortes primeiro firmes em vossos postos quando partirdes vós vereis saciados vós sereis saciados porque guardaremos para vós a água do infinito lutai para vencer eis o distintivo do grande lutador dos grandes lutadores não enfraqueçais é esta a verdadeira a verdadeira doutrina do mestre que se funda no conceito de Gamaliel se for verdade por si só se elevará e vós então a vereis mais tarde cobrir com seus raios brilhantes e luminosos e protetores todas as nações confraternizadas que sejais firmes e que uma nova era de concórdia e paz nasça para vós é o que vos deseja o humilde servo João essa mensagem está portanto no livro o primeiro livro de Chico Xavier recebida por ele em 31 de outubro de 1928 quando da fundação novamente do centro espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo e ela é importante porque nós vamos ver o começo da psicografia de Chico Xavier que inicialmente como vocês estão vendo aí ele não assinava o nome dos espíritos comunicantes estão vendo lá na assinatura Francisco Xavier ele não assinava ele tinha dúvidas sobre a mediunidade e passou naturalmente precisou naturalmente de conversar com amigos como por exemplo Manuel Quintão do Rio de Janeiro então diretor da Federação Espírita Brasileira para se convencer do fenômeno e Chico como bom e humilde servidor do Cristo ele não se antecipou aos fatos ele respeitou o andar natural do próprio processo da mediunidade quantos médiuns hoje em dia começam a tarefa e já querem publicar livros mal tem as primeiras psicografias e já acha que aqueles rabiscos mal formados são para compor livros Chico começa a psicografar em 1927 e o primeiro livro dele vai ser publicado somente cinco anos depois cinco anos de tarefas de ajustes de responsabilidade em que ele conversa com amigos queridos do Rio de Janeiro como Manuel Quintão como Guglion Ribeiro como Leôncio Correia como Antônio Lima que fora fundador da União Espírita Mineira ele conversa com o casal Terácio José Hermínio e Dona Carmen ele conversa também com o médium Inácio Bittencourt do Rio de Janeiro fundador do jornal Aurora e que aquela época até nós podemos dizer era o Chico Xavier da época ele chegava a psicografar 600 receitas mediúnicas por dia na cidade do Rio de Janeiro e é no jornal Aurora que o Chico vai publicar essas mensagens primeiras assinadas por ele mesmo F. Xavier Francisco Xavier e Inácio Bittencourt vendo a verdade o fundamento o conteúdo dessas mensagens vai publicá-las no jornal Aurora e isso chama a atenção da Federação Espírita Brasileira especialmente de Manuel Quintão que identifica nessas mensagens nessas poesias que Chico escrevia aquele jovenzinho de Pedro Leopoldo entre os seus 17 e 20 anos identifica ali a identidade de espíritos realmente compromissados com a revelação espírita especialmente espíritos dos poetas brasileiros e portugueses já consagrados pela sua verve iluminada e Chico vai então depois publicar no Reformador e Manuel Quintão vai falar com ele que esses poemas não poderiam ser somente publicados em jornais e sim compostos em livros e no dia primeiro de junho de 1932 surge o livro Parnaso de Alentúmulo aqui nós estamos vendo a mensagem o corpo espiritual que é dedicada ao médico de Pedro Leopoldo doutor Cristiano Ottoni ela está no livro Emmanuel o primeiro livro de Emmanuel que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1938 a dedicatória de Chico ao doutor Cristiano Ottoni de Pedro Leopoldo porque o médico estava em dúvida sobre o perispírito então Emmanuel escreve a página o corpo espiritual para explicar o perispírito ao médico doutor Cristiano Ottoni aqui nós estamos vendo uma carta de Chico a minha tia avó Adélia Machado de Figueiredo no dia 25 de outubro de 42 e aqui ele vai fazer uma revelação muito linda nessa parte aqui dizendo assim lembro-me lembro-me de quando muito criança ouvia minha mãe afirmar que Georgina fora sua melhor amiga nas circunstâncias da vida Georgina é minha bisavó essa senhora aqui nascida no século 19 e a sua filha mais velha Adélia está ao lado dela aqui e hoje diz Chico fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais essa carta na divina trama dos destinos espirituais é impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje e creio que as nossas ligações tem raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos tempos sem fim os lares na terra continuam no infinito assim como os lares da espiritualidade continuam nesse mundo aqui o outro filho de dona Georgina que é Zeca Machado minha bisavó Georgina Chico e um casaco que se casou com uma prima nossa Paulo Noronha esse é Zeca Machado na sua juventude ele era violinista foi também chefe da banda de Pedro Leopoldo e mais tarde diretor da fábrica de tecidos onde Chico Xavier trabalhou e o Chico nos revelava que ele é a personalidade do senador Flamínio Severos do livro há dois mil anos amigo e companheiro de Publio Lentulus Emmanuel e foi na casa de Zeca Machado que se manifestou pela primeira vez em Pedro Leopoldo o espírito de Sheila mais tarde Chico Xavier vai pedir a ele que fundasse o grupo espírita Sheila da cidade de Pedro Leopoldo ela tomou a filha de Zeca Eliana Bahia Machado e se manifestou através dela essa é a irmã mais nova de Zeca Nair Machado Pascoal quem vai me apresentar ao Chico pela primeira vez em 1981 em São Paulo aí ela estava na década de 30 ainda solteira uma carta de Chico Xavier essa carta de 1937 para Adélia Machado e ele diz assim os sofrimentos que me esperaram nos caminhos escuros da terra me habilitam eu não sei porque está indo me habilitam a entender as lágrimas penosas desse mundo isso gente em 1937 ele tinha 27 anos de idade já mostrando aí que ele não tinha nenhuma ilusão a respeito das alegrias passageiras da terra ele diz assim e só a alegria quer a profunda eternidade que frase é essa hein gente só a alegria quer a profunda eternidade a tristeza é o estado negativo do nosso pensamento e somente o júbilo das aspirações realizadas deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico no futuro não é mesmo em outra carta pra Adélio no dia 2 de maio de 1938 ele diz assim a terra nada mais me oferece ao espírito senão gente eu vou pedir ajuda aí aos universitários porque está difícil a terra nada mais me oferece ao espírito senão a claridade de algumas santas afeições que faço questão de cultuar no mais íntimo do meu coração e depois ele diz com esse único tesouro constituído de amizades dignificadoras e puras esperarei a outra vida objeto de todos os meus sonhos e aspirações mais queridas 2 de maio de 1938 em 39 ele passa pela grande provação de ver seu irmão José Xavier partir para a espiritualidade maior e aí ele passa nós estamos vendo o cartão dele para a família Machado falando sobre essa questão uma imagem de Chico aí já na década de 30 congelou aqui e na década de 30 é a década talvez mais profusa em matéria de novidades espirituais que vão vir através de sua psicografia como o livro A Caminho da Luz de Emmanuel o próprio livro Emmanuel o primeiro livro do seu benfeitor espiritual nós vamos ver também o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho o livro A Dois Mil Anos o livro Paulo e Estevam tudo isso na década de 30 aí Chico Xavier na Fazenda Modelo onde ele trabalhou por muitos anos a partir de 1931 em 35 ele faz um concurso público e vai ingressar como funcionário público federal na Fazenda Modelo esse é um cartão que ele mandou para minha avó Carmen minha avó foi colega dele no grupo escolar de Pedro Leopoldo ela era de 1911 e o Chico era um ano atrasado na escola ele diz assim ó Jesus vós que tivestes da terra a coroa de espinhos ajudai-nos a suportar as coroas das dores que nos reservaste neste mundo sempre com a consciência de que o sofrimento era naturalmente um passo para a nossa evolução um passo para a nossa superação de dificuldades talvez dos primeiros primeiros primeiras imagens do seu benfeitor Emmanuel está lá no Luiz Gonzaga hoje em dia e aí a Fazenda Modelo aqui nesse primeiro andar o chefe dele doutor Romulo Joviano vai reservar um espaço para ele trabalhar mediunicamente à noite depois do expediente ele frequentava o culto do evangelho aí Chico trabalhando na Fazenda Modelo gente realmente não estou conseguindo aqui aí aí o doutor Romulo Joviano e Dona Maria sua esposa ele era o chefe do Chico durante 18 anos consecutivos os pais de Dona Maria general Aurélio e Dona Júlia durante 18 anos consecutivos Chico Xavier participa do culto do evangelho no lar da família Joviano essa família aí essa família que o acolheu com muito carinho eles já eram espíritas antes de Chico Xavier ser espírita doutor Romulo e Dona Maria Dona Maria fora convertida ao espiritismo no Rio de Janeiro pelo médium Inácio Bittencourt olha como a espiritualidade faz e ela depois vai se casar com o doutor Romulo ele também vai para o espiritismo sofrem eles a perseguição das próprias famílias que não entendiam essa opção ele inicialmente vai trazer vai trabalhar na cidade de Pedro Leopoldo ainda na década de 10 quando Chico era criança é transferido para a cidade de Londrina no Paraná onde ele chefia eu gostaria que vocês parassem aí está adiantando muito certo mas é uma coisa muito curiosa é o seguinte eles vão trabalhar em Pedro Leopoldo na década de 10 o doutor Romulo foi o chefe da fazenda modelo é transferido a cidade de Londrina para chefiar a fazenda modelo de Londrina e em princípios do ano de 1927 ele é transferido pelo ministério da agricultura para a cidade de Pedro Leopoldo novamente para chefiar a fazenda modelo de Pedro Leopoldo ele como representante da principal empresa pública da cidade de Pedro Leopoldo que é a fazenda modelo do ministério da agricultura é espírita olha o projeto da reencarnação Chico Xavier a principal empresa pública da cidade é coordenada e dirigida por um espírita do lado particular a principal empresa particular que era a fábrica de tecidos era dirigida por meu bisavô José Sérgio Machado pai do Zeca Machado da Adélia Machado esposo de dona Georgina Cândida Machado o delegado da cidade era cunhado de Chico Xavier Lindolfo Ferreira o médico doutor Cristiano Ottoni era amigo de Chico Xavier e o padre John já falou sobre ele padre Sebastião Escarzelo também amigo de Chico Xavier embora não fosse espírita ou seja as principais autoridades da cidade eram de certa forma simpáticas ou ligadas a Chico Xavier e isso formou uma aura de proteção numa época em que a perseguição religiosa era bastante forte nós vimos aí pela palestra da nossa querida irmã Aila que não se entendia na época a questão do diálogo interreligioso e todos que eram que não eram de determinada fé eram do demônio e assim sucessivamente e isso aconteceu com Chico ok obrigado gente então vamos ver aí essas imagens do Chico a fazenda modelo aqui gente embora o John tenha falado que ele recebeu aqui o Paulo Estevam não somente viu ele recebeu todos os romances de Emmanuel aí e também os livros de André Luiz porque pelos relatos da Wanda Joviano filha do casal depois que o Chico psicografava ele subia as escadas ia até o escritório do pai dela que era essa sala aqui essa janela para ler para os pais doutor Romulo e dona Maria os capítulos que André Luiz estava escrevendo de nosso lar os mensageiros os funcionários da luz e duas vezes por semana a família se reunia aqui mesmo nessa sala para realizar o culto do evangelho com Chico Xavier psicografando durante 18 anos que benção dessa família e ali os espíritos de Emmanuel de Neio Lúcio comentavam sobre os livros que Chico Xavier estava recebendo pela psicografia neste ambiente bucólico da fazenda modelo aí que ele trabalhando o casal doutor Romulo e dona Maria os pais dela que vinham sempre do Rio de Janeiro eles residiam no Rio de Janeiro são personagens esses personagens gente são personagens de dois romances os personagens do livro 50 anos depois e do livro Renúncia nós temos aí doutor Romulo dona Maria e os pais e a filha Wanda que é ela jovenzinha aqui como personagens do livro 50 anos depois e depois do livro Renúncia não é nosso objetivo aqui entrar em detalhes mas estão nas nossas obras publicadas pela Vinha de Luz editor especialmente Cementeira de Luz e Colheita do Bem outra visão deles esse era o mentor da família João de Deus Macário e o doutor Romulo o Chico recebia mensagens também de João de Deus Macário que havia se sagrado sacerdote na cidade Mariana e havia desencarnado em 1914 e era o guia espiritual da família segundo o Chico e ele escrevia através do Chico ele deu detalhes sobre a vida dele doutor Romulo foi a Mariana encontrou o túmulo dele que era muito visitado porque ele era considerado um sacerdote dedicado a caridade e foi descoberto então que realmente existiu essa personalidade uma prova da realidade da vida após a morte e uma identificação de um espírito através da mediunidade de Chico Xavier o padre João de Deus Macário da cidade Mariana Minas Gerais aqui originais do livro Colheita do Bem de Autoria Espiritual de Neio Lúcio quem é Neio Lúcio Neio Lúcio era o avô de Wanda Joviano e o pai de doutor Romulo o professor Arthur Joviano que havia desencarnado no dia 14 de dezembro de 1934 aliás o culto do evangelho da família Joviano começa exatamente no dia da desencarnação do pai de doutor Romulo quando Emmanuel se manifesta através do Chico falando sobre a desencarnação do professor Arthur Joviano e que em breve ele voltaria para escrever oito meses depois em agosto de 1935 Arthur Joviano volta a escrever milhares de mensagens são mensagens que ele vai escrever até a década até 1960 de 1938 aliás 35 agosto de 35 até 1960 a última mensagem dele em 1960 e várias delas ele vai assinar como Neio Lúcio por quê? porque quando Emmanuel começa a psicografar o romance 50 anos depois olhem para vocês verem o que é a ética espiritual antes de Emmanuel escrever 50 anos depois há uma mensagem dele no culto do lar da família Joviano pedindo a eles autorização para escrever sobre o passado daquela família e avisando a eles que ao escrever sobre o passado deles do século II da Era Cristã primeiro e II da Era Cristã eles haveriam de sentir fortíssimas emoções e naturalmente ter o seu passado exposto ao público Emmanuel pede autorização à família Joviano para escrever e eles dão autorização e surge então o romance 50 anos depois e mais tarde o romance renúncia que dá o desdobramento dos mesmos personagens 1600 anos após tudo isso é ética espiritual aqui estamos vendo os originais do livro colheita do bem que publicamos em 2010 os originais psicografados por Chico esta é Wanda Joviano ela é uma das diretoras do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis nós estamos aí dentro do Lar em Petrópolis fundado pela nossa querida Suzana Maia Mouzinho que é essa querida companheira e amiga de Chico Xavier que tem histórias maravilhosas com Chico ela vai conhecer o Chico em 1957 ela havia emigrado do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro somente com os dois filhos criou os filhos os filhos já estavam na escola generais e estava sozinha no Rio em depressão falaram com ela vá conhecer Chico Xavier quem sabe ele te dá algum alento e ela nos conta que ela chegou em Pedro Leopoldo de dia falaram com ela o endereço do Luiz Gonzaga para lá ela se dirigiu a porta estava aberta não tinha ninguém ela foi entrando no salão de reuniões só tinha uma pessoa Chico Xavier que bênção ele abana a mão para ela oi Suzana ela olha para o lado para ver se tinha alguma outra Suzana e ele então completa para ela é você mesma Suzana Maia Mãozinho do Rio Grande do Norte ela se deu te espalhando há 15 dias ela se tentava e senta-se ao lado dele e o Chico vai falar todo o sofrimento pelo qual ela estava passando a mágoa que ela tinha do marido do ex-marido não é linda essa história mais tarde quando o Chico Xavier tem um problema de hérnia e ele vai alterar o abdômen e os médicos se recomendaram a ele três meses de repouso e ele falou com os médicos assim em São Paulo isso é impossível os espíritos não vão me deixar pousar então eles quando ele acordou a lei lida para a Suzana pede a hora para ficar três meses na casa dela e repouso nessa ocasião ela morava em Petrópolis e eu repouso na casa dela na década de no início da década de 60 e em Petrópolis e em Petrópolis E aí E aí Quando eles passarem por aqui Eu quero que você veja Como que eles ainda guardam O Chico me falou isso Como eles ainda guardam no espírito A pompa e a circunstância de antes E eram todos muito pobrezinhos Assim quase famintos Crianças misérrimas no colo E ela passava aqui Diante de mim E ela perguntava Fala pra Geraldinho o seu nome E a senhora falava assim É Maria da Conceição Cruz e Silva Souza e Albuquerque Lins Aí vinha o senhor e fala Eu sou João Alberto De Almeida e Silva Cruz E por aí vinha Dá seis, sete, oito, nove nomes A semelhança da nobreza E eles estavam lá Recebendo outro tipo De banquete espiritual É o Lar Espírito André Luiz Fundado por ela E frequentado Pela nossa querida Wanda Joviano Que hoje reside também Em São Paulo Aqui ela mais jovem Junto do Chico E Dona Áure Chico Xavier Este amigo de Jesus Que tão bem nos faz Tão bem nos fez Nós precisamos ter esse amor Dar a vida pra um amigo É um amor que transcende Minha tia avó Adélia Aquela primeira Que vocês viram ao lado De minha bisavó Passou pela provação De perder o filho mais novo William Em 1941 Ele tinha 18 anos Aqui o William Estava ainda encarnado Doente Vemos um cartãozinho Do Chico Ela residia A tia dela Residia em Belo Horizonte Mas o William Estava Ele pegou Ele foi para o exército Gangrenou Pisou Em uma espécie De um parafuso Um prego Enferrujado E gangrenou A perna E foi apodrecendo Em vida Em 1941 Não existia ainda A penicilina Pra combater As infecções E depois Ele veio A desencarnar E Chico Vai Escrever Inúmeros cartões Aqui a tia Adélia Com Chico Não é Do lado de cá Ela e Chico E ele escrevia Esses cartões Depois Cartas inúmeras Pra Belo Horizonte Pra consolar A dor de Tia Adélia Em 1941 São cartas Vivas De Chico Xavier Nessa Dia dirigida Ao meu tia e o Walter No final No final dela Ele diz assim Mas o espelho De luz Imune De procelas Com os barcos Da esperança Enlaçados Em velas Habituados As leis Da forma Definida Que revela O contorno E o mistério Da vida Debalde Procurou Quem lhe falava Além Via A árvore Esfinge E não via Ninguém Isso não é de espírito Isso é de Chico Xavier Uma carta De Chico Xavier A esfinge E o lago É o poema Que ele escreve Uma alma Cândida Uma alma De uma inteligência Fora do comum Com um amor Extraordinário Por todos nós Seres humanos Ainda tão imperfeitos E tão falíveis Na face da terra Nessa carta Para o Walter Ele diz assim E hoje Fico a pensar Na divina trama Dos destinos Espirituais É impossível Que sejamos Apenas os amigos Do dia de hoje E creio Que as nossas Ligações Têm raízes Mais amplas E profundas Na casa eterna Do século Sem fim Os lares Da terra Continuam no infinito Assim como Os lares Da espiritualidade Continuam neste mundo Não é É uma carta Para Adélia Desculpem Adélia Machado de Figueiredo E esse é o Walter Para quem ele Dedicou essa poesia Os dois eram Muito amigos Costumavam ir Ao cinema Juntos Em Pedro Leopoldo Todos os dois Eram fãs Do cinema americano E das atrizes Dos atores Norte-americanos De antanho Nessa carta Ele diz assim Para o Walter O mundo parece escola De enfibramento Se solucionamos Certo problema Surge outro Se vencemos Alguma dor É preciso Prepararmos Para as que Se seguem Não podemos Esquecer A coragem E o otimismo Isso serve Para todos nós Não podemos Esquecer A coragem E o otimismo Neste outro trecho Ele diz assim Costumo passear É uma carta De 15 de agosto De 42 Costumo passear Com a solidão Domingo Ou outro A margem Da linha Junto Do açude Às vezes É o meu cassino Quando Vier Iremos lá Não tem bailarinas Nem jogos De pano verde Mas tem bailados Da natureza E jogos De luz No céu A alma Da gente Encontra Maravilhas Na alma Das coisas E quando Se procura A meditação Descobrimos Continentes Novos Olha que frase Gente Quando Se procura A meditação Descobrimos Continentes Novos Nesta outra Carta Tem esse trecho Belíssimo Costumo Receber Às vezes Muitas Cartas E falar A muita Gente Mas isto Tudo Costuma Chamar-se Multidão Tenho esperança Tenho esperado Nos meus trabalhos Alguém que viesse Conversar Comigo Sempre Roguei a Deus Me permitisse Alcançar a felicidade De conversar Com aqueles Que me Compreendessem A alma Só Não é? Sempre Roguei a Deus Me permitisse Alcançar A felicidade De conversar Com aqueles Que me Compreendem Assim São as Almas De Skol As almas Que passam Por este Mundo Sem serem Deste Mundo Esse é Chico Xavier Veio ao mundo Sem ser Do mundo Mas Venceu O mundo Para trazer A mensagem De nosso Senhor Jesus Cristo Atualizada Na terra Do século 20 E que se Estende Hoje No século 21 William Aqui Já tinha Desencarnado A data É 24 De novembro De 42 Ele foi Enterrado No cemitério De Pedro Leopoldo O Chico Ia ao cemitério Plantava Essas flores No túmulo De William Depois colhia E fazia Cartões Com As flores E as As folhas Para a tia Adélia E mandava Para ela No correio Aqui um cartão De aniversário Tio Walter Era de dezembro Aqui uma outra Carta Em que ele Diz assim As dores Mais acerbas Deste mundo Isso ele escreveu Em 28 De março De 43 Para Adélia As dores Mais acerbas Deste mundo Passam Como as nuas As sombras O que triunfará De tudo É a gloriosa Eternidade Da vida Tenhamos coragem E sigamos Para Jesus Tenhamos coragem E sigamos Para Jesus Nesse outro trecho Ele vai dizer A amizade A amizade A amizade Sincera É uma palmeira Acolhedora No deserto Deste mundo A sua sombra O coração Alcança Forças novas Para seguir A jornada Comparando a amizade A um oásis No meio do deserto Aliás A irmã Aila Falou muito bem Sobre o deserto E de fato Eu acho que Chico Passou por esse deserto Árido Dos corações Humanos Que não o compreenderam Que o vilipendiaram Que o atacaram Que o crucificaram De mil maneiras Mas ele tinha A fé no porvir A fé no futuro A certeza De que tudo passaria E que Se alcançaria Forças novas Para seguir Na jornada Aqui outro trecho A carta É de 8 de junho De 1943 Para a tia Adélia Machado Diz assim Quem nos dá força É Deus Não desanimemos A paisagem terrestre É sempre Uma jornada Sobre espinhos E pedras Pontiagudas Mas consola No saber Que tudo aqui É simples passagem A vida em si Bela e profunda Está além Mais além Onde nos reuniremos Todos um dia A vida em si Bela e profunda Está mais além Muito além Aqui um cartão Outra amiga De Chico Xavier Extraordinária É Neném Aluotto Maria Filomena Aluotto Beruto Esse cartão De 5 de janeiro De 46 Ele vai Está vendo aí O amor perfeito Que ele secava E mandava Para as pessoas queridas Ela vai conhecê-lo Em 1943 No Carnaval Em Pedro Leopoldo Ela havia perdido O noivo Num desastre De avião Era católica E vai com a mãe Dona Carmela Caruso Aluotto A Pedro Leopoldo Era carnaval E quando ela Fica decepcionada De chegar em Pedro Leopoldo Porque haviam blocos De carnaval Na rua E ela estava com a dor De perder o noivo Num desastre de avião E ela pensa assim Ah, eu não vou ver Chico Xavier Porque tinham falado Com ela Que fosse lá Quem sabe Ele daria Alguma consolação A dor dela Qual não é A surpresa dela Ela está jantando Com a mãe No restaurante Do hotel Quando entra O Chico Já de braços Abertos Chamando-a Pelo apelido Neném E Dona Carmela Também E as abraça Falando que estava Esperando por elas Senta-se Na mesa De jantar Das duas Pega Um pedaço Um pedaço De papel De pão E recebe Uma mensagem Do noivo De Neném Que por sinal Chamava-se Geraldo Ali No ambiente E lá fora O carnaval Sambando Na rua Em Pedro Leopoldo Esse era Chico Xavier Capaz de desconectar-se Das coisas do mundo As coisas Passageiras Medíocres Do mundo E se conectar Mais além Com a espiritualidade Maior E a partir daí Nasce uma amizade Profunda Que vai durar 60 anos O neném Vai desencarnar Depois de ser 33 anos Presidente Da União Espírita Mineira Exatamente No mesmo dia 17 de fevereiro De 2003 O ano seguinte Da desencarnação De Chico Exatamente 60 anos Da data Em que ela O conheceu Será coincidência? Ou ela escolheu Ao desencarnar Essa data Para homenagear O seu Chico? Hein? Aí são cartões De Chico De Chico Para ela A delicadeza Dele Telegrama Naquela época Gente A pessoa escrevia Na letra do Chico Escrevia o telegrama E ia no correio Para passar o telegrama Esse telegrama É de 1950 Para a dona Neném Aí vemos ela Toda feliz O Chico tinha passado Por uma operação De hernia Em Pedro Leopoldo Ele está no hospital Em Pedro Leopoldo A dona Neném Está aqui Ao lado dele Chefeando Uma caravana De senhoras Da Casa de Betânia Que era uma Congregação Feminina Casa de Betânia Que ela dirigia Junto com a mãe Na União Espírita Mineira Acompanhar Ela estava acompanhada De familiares nossos Aqui para visitar O Chico Em Pedro Leopoldo Os amigos Dão a vida Por os amigos Não é? Não há maior Amor Do que este O de se dar a vida Por um amigo Segundo Jesus Olha só um cartão Que ele desenha Para ela Está vendo? E coloca o nome dela Que é o apelido dela No cartão Neném E dedica a ela Essa é a sensibilidade De Chico Xavier Entre o céu E a terra Os pés na terra Mas a mente E o coração Muito além Dos páramos Neste mundo Aqui um cartão Que ele envia As assinaturas De todos os irmãos Da família Machado Minha avó Está incluída Não é? E Cartas que ele escreve Pequenos cartões De consolo Aqui para Neném Olha A programação visual O Chico Xavier Já fazia Programação visual Olha só Ele datilografa Passou aqui Está vendo? Ele datilografa Movendo papel Para fazer uma onda Olha Uma graça Esse cartão É de novembro De Maio Nós temos aí Um de maio De 54 E novembro De 61 Aqui estamos vendo Amigos Família Machado Arnaldo Rocha Valdo Vieira Vai visitá-lo Em Pedro Leopoldo Esse é o Valdo Aqui a Adélia Machado Essa aqui Novamente Essa é a Adélia Nair Que vai me apresentar A irmã mais nova Chico Aqui Zeca Com a esposa Zilica Machado Arnaldo Rocha Aqui é Lindolfo Ferreira Que era Cunhado de Chico Esposo De Dona Luisa E era Personagem Do livro Há dois mil anos Ele era Lá O pai De saúde De horas Aquele que Públio Lentulus Teve uma altercação Com ele A respeito Do filho Que Públio Lentulus Manda saúde De horas Para as galeras E o pai Possesso André De horas Vai reclamar Com o senador Ele reencarnado Aqui Como Cunhado de Chico Enfim São muitas histórias Zeca Machado Flamínio Severos Do há dois mil anos Também está no livro Ave Cristo Com Chico Aqui O grupo Meimei Já tinha Se fundado No início Da década De 50 Chico Funda Um grupo Com Arnaldo Rocha Dá o nome De Meimei Para realizar Sessões De desobsessão Por quê? Porque lá No grupo Espírita No centro Espírita Luiz Gonzaga Não tinha Clima espiritual Para fazer Desobsessão Porque o povo Ia atrás Do Chico Atrás De mensagens De psicografia E era Sempre Muita gente Muito barulho Era Muito próximo Também Da Rua principal Da cidade Muito próximo Vamos voltar Aqui Muito próximo Da Igreja Matriz Muito movimento E o povo Atrás Do Chico Querendo mensagem Ele não tinha Paz Para fazer Uma reunião De desobsessão Então ele fundou Um outro grupo O Grupo Espírita Meimei A integrantes Dessa época Está vendo Chico aqui No meio Para fazer As reuniões De desobsessão O Grupo Espírita Meimei Felizmente Alguns Algumas Das mensagens Psicofônicas Foram recuperadas Em áudio Já estão disponíveis Para vocês ouvirem Foram publicadas Também em livro Instruções Psicofônicas Vozes do Grande Além E mais recentemente O Eugênio Que hoje Eugênio Eustáquio Dos Santos Que coordena o grupo Descobriu O terceiro volume Que é Tivemos a alegria De editar Que é o livro Registros Imortais São as psicofonias De Chico E dos médiums E dos médiums Do grupo Meimei No final Da década De 50 Antes de Chico Se mudar Para Uberaba Zeca Machado Olha só Esse cartão Olha a data 18 de abril De 57 Que data É essa Centenário Do livro Dos espíritos E o Brasil Lançou um selo Em homenagem A Kardec Estão vendo Esse selo Lá em cima E o Chico Manda esse cartão Para a tia Adélia Dizendo assim A querida irmã Adélia Abençoada Companheira De nossa jornada Espírita cristã A cujo caminho A cujo carinho Tanto devemos O meu afetuoso abraço Pela data de hoje Ou seja O centenário Da codificação espírita Muito afetuosamente Chico Xavier Pedro Leopoldo 18 de abril De 57 Aqui olha só Um cartão Para o pai dele Olha que curioso Falando da fundação De um centro espírita Lá já Em Uberaba Em 1959 Havia sido fundado Querido papai Envio Essa lembrança De Da inauguração Do lar espírita Bezerra de Menezes No dia 11 de janeiro De 59 Em Uberaba Ele sempre Dando notícias Das tarefas Embora o pai Não compreendesse Muitas vezes E essa é a frase É uma carta Que Chico escreve Para Neném Aluoto Que é a frase lema Vocês já viram Aí no site É a frase lema Dos encontros Nacionais E regionais Dos amigos De Chico Xavier Ele diz assim Somos Uma grande família Foi escrita No dia 8 de março De 59 Para Neném Aluoto Somos uma grande família Dispersa Em Diversos setores De trabalho Com o espiritismo Por nossa bênção De luz Hoje Cada qual de nós Permanece em linha Particular de luta Mas amanhã Estaremos todos Novamente reunidos Na vida real Apresentando Cada qual de nós A soma Dos esforços Que levou a efeito Para nos Desincumbirmos Sagrados Deveres Com que fomos Agraciados Não é mesmo? Lindo isso, né? Uma grande Família espiritual Cada qual de nós Com As suas linhas Particulares De luta Ele também Secava rosas Pétalas de rosas Punha Nas cartas Feliz aniversário Para Neném Aluoto 2 de setembro De 59 Mas ele vai revelar A ela uma coisa Curiosa Que ela não nasceu Olha só O registro Dela De nascimento É 7 de setembro E o Chico Fala com ela assim Neném Você nasceu No dia 2 E todo cartão De aniversário Ele punha a data Do dia 2 Olha lá Ele diz a ela Que ela tinha nascido Antes do registro Que o pai fez No cartório No dia 7 de setembro E assim Ela comemorava Duas vezes o aniversário No dia 2 E no dia 7 A vida inteira Foi assim Aqui Chico Já em Uberaba Essa aí é a filha De doutor Elias Elias Barbosa Foi médico De Chico Lá na Amigo da Comunhão Espírita Cristão Primeiro centro Que Chico funda Em Uberaba Aqui curiosidades Da viagem Que ele fez Em 1965 65 e 66 Nos Estados Unidos Da América do Norte Esses cartões Foram enviados A minha tia Nair Machado Pascoal E seu marido Silvio Em São Paulo Aqui um cartão De Nova York Na data de julho De 65 Uma carta Que Chico escreve Em inglês Para Tia Nair Tia Nair Não falava inglês Ele escreve A carta em inglês Todinha Duas páginas Em inglês Para ela Ela disse Que teve uma tristeza Tão grande Que ela não sabia ler O inglês dele Mas ela sentiu A vibração Mas eu digo A vocês Que essa carta É destinada Aos dias de hoje Por quê? Ele fala aqui Nesta carta Na importância Da divulgação Da doutrina espírita Em língua inglesa E isso hoje Está acontecendo No século XXI A partir dos Estados Unidos Da América do Norte Hoje É a nação Onde o espiritismo Mais avança Não é por quê? Porque é preciso Também Que o espiritismo Chegue a outras nações Que não A brasileira E a portuguesa É preciso Que a mensagem Transponha As barreiras Do idioma Essa carta É de junho De 65 Cartões Que ele envia Também Esse cartão De Nova York De maio De 66 Aí ele funda Lá com a família De Haddad O Christian Spirit Center O primeiro centro Espírita kardecista De orientação Espírita cristã Na cidade Elon College Na Carolina do Norte Ele vai receber Várias mensagens Em inglês Pouca gente Sabe disso E as mensagens Passam a ser Divulgadas Naquela época Quando ele volta Dos Estados Unidos Aí nós estamos vendo Chico Continuar E Nena Galves Na casa de Nena Em São Paulo Ele passa por um aperto Muito grande Nós não vamos entrar Em detalhes aqui Mas Valdo Vieira O abandona Em Nova York E ele fica lá Sem dinheiro Até que a caridade De amigos Mandam pra ele E aqui eu posso dizer Quem é É Clóvis E Hilda Tavares De Campos Embora ela vai me puxar A orelha Por dizer isso Mas mandam pra ele A passagem de volta Pra que ele voltasse Ao Brasil Ele tinha sido Abandonado lá Por Valdo Vieira Que decidiu Seguir outros caminhos E a alegria De Chico Quando ele volta Em 1966 Lá em São Paulo Com os amigos Na distribuição De Uberaba Volta às tarefas Aqui um novo selo Lançado pelos Correios Brasileiros E ele dedica A Paulo Doronha Casado com uma prima Essas informações Sobre Allan Kardec Aí era O centenário De morte De Allan Kardec De 1869 1969 Mensagens em inglês Que ele receberam Nos Estados Unidos Que ele manda Pra Neném Oluoto Então presidente Da União Espírita Mineira Antes de usar A peruca Que o Baccelli Fez menção O John também Fez menção Não, foi o John Que falou Ele usou Essa boina Aí estamos vendo Neném Oluoto Com ele Em Uberaba Nas tarefas Ela e a irmã Depois essa irmã Vai desencarnar Num acidente De avião Com nove pessoas Da família De Neném Oluoto Nove desencarnações De uma vez só E se não for A Chico Recebendo as mensagens Tanto dessa irmã Paulina Quanto das filhas Dos netos Para essa família A família Oluoto Não teria superado Essa dor Aqui ele recebe O título De cidadão Honorário De Belo Horizonte Em 1973 E há um fenômeno Curioso Que no dia seguinte Ele está aqui Ele chegando Nós estamos vendo Aqui Dona Maria Eunice Grande amiga dele De São Paulo Ele está entrando Na União Espírita Mineira Na sede Da Rua Guarani 315 Peralva Aqui um pouco Atrás dele Martins Peralva Olha a multidão A União A União Estava cheia Um fenômeno Nesse momento Que Chico está entrando Na União Espírita Mineira Está vendo a confusão De gente Peralva Maria Eunice Dona Elené Em Chico E todo mundo Queria conversar Com Chico E foi aquele Empurra Empurra Nesse momento Surge um guarda E o guarda Tira O revólver Imagina o pavor Do povo Agarra o Chico De um braço Tira o revólver E põe uma revólver Assim para cima Ninguém se aproxime De Chico Xavier É claro que todo mundo Saiu correndo E aí A dona Elené Coitada Quase desencarnou De medo Presidente da União E um caso desse Ocorre com ela Quer dizer Uma falha de segurança E ela então Pede A Flita O Peralva Que é esse aqui Que fosse Ao batalhão Da polícia militar Distante Algumas quadras Da Flita Mineira Lá na rodoviária De Belo Horizonte Pedir ajuda Urgente E o Peralva Sai desvalor Pela escada Buscando ajuda Só que Quando ele desce Aquela escada Que vocês viram Chico subir Ele se encontra Com um batalhão Olha só A quantidade de gente Ele se encontra Com um batalhão Da polícia militar Chegando E ele então Fala com eles Chegando na porta Da União Na rua Guarani 315 E ele fala com eles Graças a Deus Que vocês estão aqui Nós estamos Tendo um problema Aqui dentro Então o chefe Do batalhão Diz assim Nós sabemos Mas como que você sabe Eu nem falei ainda Não Porque o senhor Chico Xavier Foi lá Na rodoviária Nos pedir ajuda O Chico saiu do corpo Dentro da União Espírita Mineira Se materializou Na rodoviária De Belo Horizonte Diante do batalhão Da polícia militar Pedindo ajuda Tanto é que Peralva Amaldeceu as escadas Da União E já estava ali O batalhão Bilocação Não é Baceli Fenômeno De bilocação Então O Peralva Ficou muito contente Subiu com eles Pela escadaria E ao chegar então Quando o soldado Viu O major De patente Mais alta Do que ele Na mesma hora Ele abaixou as armas E fez continência E eles levaram o homem Cada um agarrou ele Para um lado E levaram o homem Que estava invisível Perturbação espiritual Essas coisas Extraordinárias Aconteciam com Chico Xavier Toda hora E depois Feliz da vida Eles vão distribuir Rosas Que é a marca Registrada de Chico Está vendo Dona Enem e Chico Distribuindo rosas Lá na União Espírita Mineira Mas Ele nunca Deixou De atender Os necessitados Nessa mesma União Espírita Mineira Ele ouvindo Pacientemente Cada consulente Sem distinção De raça De credo Sem perguntar Se a pessoa Era da fé Ou não Espírita Sem perguntar Se ela era Rica ou pobre Se era famosa Ou não Estava Chico Xavier Lá consolando E ouvindo Os aflitos Depois Esse trio Eu brincava com eles Que eles eram O trio Parada dura Imagina Imagina Cantando com o Chico Seguinte Seguinte Se transformou Se transformou No quinto evangelista De Jesus Cristo Escrevendo páginas Memoráveis Sobre o nome Jesus Pelas mãos de Chico Aí Chico 50 anos De mediunidade Em julho De 1977 Dedica Essa foto A tia Adélia Aqui um fato Curioso Também Em 77 Ele recebe A visita Em Uberaba De uma pintora De Belo Horizonte Amariles Chaves E em setembro De 77 Está vendo Amariles É essa aqui Aqui a reunião Se processa No grupo Espírita Da prece Em Uberaba Seu Iker Chico psicografando Antes Ele havia Combinado Ela havia Combinado Com Chico Ela tinha Tido a intuição De pintá-lo Chico Pente Aqui ela Pintando Esse quadro E aí Mais tarde Ele vai Escrever A ela Que ele ficou Muito emocionado Com o quadro Que estava Retratando Ela pintou Isso aí Ela estava Retratando A coordenação De Emmanuel Está vendo Essa figura Aqui Ao lado De Chico Que ela conseguiu Captar A coordenação De Emmanuel E ele vai Distribuir Esse quadro Para muita gente Para a tia Adélia Para a tia Nair Hoje está lá Na casa de Chico Xavier Em Pedro Leopoldo Está também Um deles Ela pintou Três Três Quadros Com a mesma Imagem O primeiro Deles O Chico Deu A Nena Galves Que está Na cultura Espírita União De São Paulo De São Paulo Diz Na casa Na casa dele Na casa dele De Uberaba Então Ela nos contou Que o Chico Sentou-a Na cama dele Junto com Maria Elpídia Que era uma companheira Que ia sempre A Uberaba Com ela E começou Pediu a elas Que fechassem Os olhos E gritou Chico Chico O que é isso Chico E ele De olhos fechados Dando passe Na sua humildade Disse a ela assim Nona Eu não estou Vendo nada E continuou Da paz E as rosas Se materializando E caindo Naturalmente Com o perfume Das rosas Aí ele Finais da década De 70 Já em Uberaba A peruca Aqui ele Com Vivaldo Vivaldo Novinho Vivaldo da Cunha Borges Irmão de Eliana Minha primeira esposa Morou com Chico Desde 1968 Em Uberaba Fazia a diagramação De todos os livros Do Chico Xavier Essa é Nena Galves Fundadora Com Francisco Galves Do Cultura e Espírito União Centro Espírito União De São Paulo Aqui Chico Ele ia lá Todo outubro Nos aniversários De Allan Kardec E lançar livros E ficava todo satisfeito Foi aí que eu conheci Chico No Centro Espírito União Em outubro de 1981 Ele estava lançando Dois livros E tive a oportunidade De participar A primeira reunião Espírita Com Chico Xavier Começou Eu fui A convite da Tia Naíra Em São Paulo Para participar Desse lançamento E conhecer o Chico Que eu não conhecia ainda Eu tinha 19 anos de idade E eu falava com ela Na hora que a senhora For ver Chico Eu quero ir junto Aí ela me liga Em Belo Horizonte Fala Geraldo Vem Pega o avião E vem Porque o Chico Está vindo Lançar dois livros Lá no céu E eu vou trabalhar E eu vou trabalhar Ao lado dele E eu vou te colocar Trabalhando ao meu lado E a reunião Nós chegamos lá Por volta de 18h30 Era o dia 14 de outubro De 1981 E aí A reunião começou Lateralmente Depois dos preparativos Começou pontualmente Às 20h Durou até Às 7h30 Do dia seguinte 11h30 De reunião Em que Chico Abraçava Uma pessoa Por uma Conversava Com todas Autografava Os livros Que a gente havia Preparado Para ele autografar E também Dava A cada pessoa Uma rosa Mas uma rosa Sem espinhos Que ele fazia questão Que as senhoras Tirassem os espinhos Das rosas Para não machucar A mão de ninguém E eu impressionado Eu tinha 19 anos Estava com fome Com sede Com sono E aquele homem De 71 anos de idade Numa alegria Que eu chamo De alegria Crística Sentando Levantando Sentando Autografando Levantando Abraçando As pessoas Conversando Com elas Na maior alegria Na maior entusiasmo E dando A cada uma Delas Uma rosa Durante 11h30 Gente Isso Para mim É cristianismo É fraternidade É solidariedade Cristã Nunca mais Eu deixei De acompanhá-lo Porque ele fala Comigo Vai Valberá Para me visitar Aí o grupo Espírita Da prece Estamos vendo Marlene Nobre Aqui Na reunião Olha como era Cheia de gente Grupo Espírita Da prece Pequeno Não é Baceli Mas cabiam Ali 500 Pessoas Todo mundo Em pé E ninguém Arredava Pé Não Enquanto A reunião Não acabasse 3, 4 horas Da manhã Enquanto A gente Não ouvia As mensagens Todas E esse era Chico Xavier O amigo De Jesus Através Dessas mãos Quantas Bênçãos De consolação De esperança De esclarecimento E consolação Aqui Dona Silvia Barçante De Araxá Eles vão lançar Depois Com a nossa coordenação A presença De Chico Xavier Em Araxá Seu Ica Lá no No abacateiro Chico no pássaro preto Com Neném Peralva Tônio Fontana Amigos Aqui a inauguração Da praça Chico Xavier De Pedro Leopoldo 1980 Neném Aluotto Estava lá Com toda alegria E ele recebe A medalha Da Inconfidência Mineira Das mãos Do governador Da época Em 1980 Ele aí Com a medalha No peito Imagina o desconforto De Chico Pra tirar essa foto Ele que não gostava Das honrarias Terrestres Ele Inaugurando Na União Espírita Mineira O arquivo histórico Da União Espírita Mineira Pedro Valente Dona Neném Antônio Fontana Amigos queridos Do Chico Ela então Dona Neném O condecora Martins Peralva A prece Depois já em Uberaba Na casa dele De Uberaba Os livros Dona Neném Já foi mostrado Já foi mostrado Essa foto Aqui em outra palestra O culto do evangelho A sombra do abacateiro Marlene Freire Nobre Grande Espírita Político Honesto Foi presidente Da câmara Esposo da doutora Marlene Ele recebendo Mensagens Em São Paulo E aí O dia que eu conheci Esse dia Essa foto É o dia 14 de outubro Espírito Desse jovem Que desencarnou Com 18 anos Só que Chico Não estava sabendo disso Eu estava formando O livro Mas sobre essas poesias Chico não sabia Qual não é a minha surpresa Que eu recebo A carta de Chico Em casa Falando assim comigo Geraldinho Pelo amor de Deus Tire essas poesias Que você achou Assinadas por William Porque essas poesias Não são dele Essas poesias São do poeta Djalma Andrade De Belo Horizonte E talvez Por admirar o poeta Ele tenha as assinado Mas se você colocar no livro Depois vai mostrar Que não são dele Vai ficar feio Olha só a mediunidade dele Sabia de tudo Que estava ocorrendo Então nós tiramos As poesias Do livro A partir daí Desde dezembro De 1984 Nós tivemos a alegria De publicar Pela União Espírita Mineira E pela Vinha de Luz Editora 29 livros Da lábora de Chico Xavier E mais 11 biografias Que foram escritas Por vários companheiros Dentre eles Carlos Baccelli John Harley Julieta Marques Geraldo Leão Sobre o Chico Gente O tempo está acabando Ou já acabou Não sei Mas Eu queria Terminar dizendo Que não existe Maior amor Do que este O de dar A vida Por um amigo Chico Xavier Deu a vida Por um amigo Um amigo Insuperável Que é Jesus Cristo Jesus de Nazaré Ele se imolou Por nós Ele sofreu Por nós Para ser o mensageiro Dessa mensagem Revigorada Do evangelho De Jesus Entre nós Para trazer A interpretação Atualizada Da mensagem Da mensagem Do Cristo Como consolador Prometido Para a humanidade Do século XX A humanidade Do século XXI E nós Será Que nós Somos chamados A também Dar a nossa Cota Parte De Dedicação De amizade De reverência A esse amigo Diferente Que foi Chico Xavier A esse amigo Que nos Inoculou Com um amor Diferente Com uma alegria De viver Diferente Com uma simplicidade Cândida Mostrando Para nós Que a mensagem Da doutrina Dos espíritos Haverá de ser Jesus De novo Para o coração Do povo E é com esse sentido Que a gente Termina a nossa fala Nós estamos Fazendo Espiritismo Com Jesus Aliás Não teve Fala mais linda Do que essa Da irmã Aila Dizendo Que os centros Espíritas Precisam ter O Cristo Como centro É isso mesmo É o Cristo Como centro E ninguém mais Como Chico Xavier Nos trouxe Esse exemplo Do Cristo Em nossas vidas Essa Materialização Do amor De Cristo Entre nós Ele vivenciou Isso tudo Em 75 anos De mediunidade De mediunidade Com Jesus Com renúncia De si mesmo Com abnegação Com indulgência Para com as faltas Alheias Com amor Ao próximo Com Dedicação Absoluta Absoluta Obrigado Chico Que Deus Te dê Te dê pelo Cêntuplo As muitas E muitas Bênçãos Que nos Destes E que Jesus Nosso Senhor Te traga Sempre Um caminho Renovado De amor E de esperança Muito obrigado